O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. O prazo para a renovação de contratos do FIES neste primeiro semestre foi prorrogado. Agora os estudantes têm até o dia 10 de maio para fazer o aditamento. A mudança foi definida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para que todos os estudantes consigam realizar o processo. Devido ao grande número de acessos, no último dia de renovação, houve instabilidades no sistema, SISFIES. Os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil precisam ser renovados todo semestre. O pedido de aditamento é inicialmente feito pelas instituições de ensino para depois as informações serem validadas pelos estudantes no SISFIES. Neste semestre, mais de um milhão de contratos devem ser renovados. Caso o aditamento tenha alguma alteração nas cláusulas do contrato, o estudante precisa levar a nova documentação ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação no sistema.